E um estudo recente apontou que 58% das pequenas empresas brasileiras já preparam terreno para que operem totalmente sem dinheiro físico nos próximos dois anos. Nas ruas, muita gente nem se lembra mais quando foi a última vez que usou dinheiro em espécie para realizar algum tipo de pagamento. Vamos conferir. A Roseli é empresária e faz poucas vendas com o dinheiro físico, cerca de 3%. A praticidade das transações digitais caiu no gosto dos clientes e também no dela, que incentiva as modalidades de pagamento sem dinheiro em espécie. Hoje nós compramos mais máquina de cartão, temos o PIX, conta no banco, trabalhamos com transferência, link de pagamento. Porque agora, entra dinheiro, a gente não tem troco. Aí tem que sair correndo por causa do troco. Um estudo recente de uma operadora de cartões de créditos mostrou que 92% dos empresários brasileiros já esperam trabalhar com todas as transações sendo feitas de forma digital. Como é que você faz os seus pagamentos hoje em dia? Ah, mas online, no PIX, cartão de crédito. A gente facilita para a pessoa que está transportando e dificulta alguma ação mal intencionada de alguém, né? Faz uns dois anos, desde que lançou o PIX, já não ando mais com dinheiro. O dinheiro físico está tão escasso que muita gente nem se lembra como é ter notas em mãos. E tudo por conta dos meios de pagamento digitais. Eles evitam as filas, o tradicional corre-corre pelo troco e também transmitem uma sensação maior de segurança. Você consegue fazer transações econômicas a todo instante, 24 horas por dia. Isso acompanha o que é o mundo hoje. O mundo econômico, o mundo financeiro não para, né? 24 horas funcionando. O segundo fator que eu acho que é importantíssimo a gente destacar é a questão de você oferecer outras formas de pagamento, né? Para aqueles mais antigos, você tinha ali o cheque e dinheiro. Aí depois começou o uso do cartão de crédito, mas muito pouco ainda no Brasil, o cartão de crédito não era tão conhecido. Aí você tem a opção do cartão de débito, e aí agora não. Você tem o pagamento no PIX. É só você pegar o PIX e você transfere o dinheiro automaticamente. Quem ainda prefere carregar dinheiro na carteira pode ficar tranquilo. Segundo os especialistas, a moeda física deve continuar circulando por muito tempo. Locais mais interioranos e locais com a presença de pessoas mais de idade, a tendência é que o dinheiro físico ainda prevaleça, né? Os mais idosos, eles têm mais dificuldade com tecnologia, né? E tem um menor trato com a tecnologia, na maioria dos casos, nem pouca. Essa geração ainda, ela vai necessitar do dinheiro físico. Eu confesso que eu prefiro o dinheiro físico para poder contar quando sobra alguma coisa para a gente contar, né, gente? Mas é uma realidade, a modernidade, cada vez os pagamentos digitais estão mais presentes, mais atuantes, e isso vai acabar se tornando realmente uma tendência. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.